O Sport Club Alba organizou mais uma edição do torneio de futebol de primavera, por altura da Páscoa, como já é habitual. Muitos atletas participaram nesta iniciativa, que envolveu perto de mil pessoas e que habitualmente chama a albergaria dezenas de equipas convidadas de relevo nacional. Este é um torneio já de referência aqui no município de Albergaria Velha, o torneio de primavera. É um torneio que junta aqui cerca de 600 crianças durante estes dois dias, hoje e no dia de amanhã. Junta aqui cerca de 40 equipas, da norte a sul do país. Tem envolvidas na organização entre dirigentes dos clubes e os próprios treinadores cerca de 200 pessoas adultas. Mas estas 600 crianças já é realmente muita gente que se junta aqui em albergaria nestes dois dias de festa, do desporto e do futebol em particular. É o torneio de primavera, vai na sétima edição. Como disse há pouco, é a festa do futebol 7 do que o suporte do Clube Alba faz todos os anos. Olha, até agora o único entrave que temos é o tempo, é o tempo, mas as expectativas vão ser grandes, as pessoas, os clubes estão a adreir, estão a adreir com alegria e é isso que nós necessitamos. É do nosso caderno, do nosso plano de atividades, todos os anos temos o torneio de primavera. Será sempre com a ajuda do município e da albergaria, sem eles também não seria possível. Estando estas duas entidades, Porto Luba Alba e município da albergaria, este torneio nunca mais terminará. Estando estas duas entidades, porto Luba Alba e município da albergaria, este torneio nunca mais terminará.